Segunda edição, apoio Banrisul, o grande banco do sul. Olá, boa noite. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamacchia, defendeu em Porto Alegre a quebra do sigilo das delações da Operação Lava Jato. Hoje, o presidente, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, homologou as delações da Odebrecht na operação, mas manteve o sigilo. Depois, o próprio procurador, então... Transparência e agilidade no processo da Lava Jato como forma de manter o legado do ministro Teori Zavascki. Com essa mensagem, o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamacchia, argumentou que a sociedade brasileira precisa conhecer as 77 delações de executivos homologada nesta segunda-feira pela presidente do STF. Lamacchia afirmou que a homologação das delações premiadas da Odebrecht pela ministra Carmen Lúcia foi um ato de justiça e de garantia de continuidade do processo, mas defendeu a necessidade de retirada do sigilo dos conteúdos e contextos das delações como forma de evitar vazamentos parciais. A sociedade tem que saber, sim, dos agentes privados e dos agentes públicos, quem efetivamente participou de tudo isto, quem foram os reais responsáveis por este saque que o Brasil sofreu ao longo destes últimos tempos. O que eu acho que prejudica uma investigação e prejudica muitas vezes a honra das pessoas, são delações vazando de forma pontual, de forma seletiva. Isto não é bom. Lamacchia defendeu também a escolha de um novo relator através do sorteio e a manutenção dos três juízes que compõem a força-tarefa formada por Zavascki. E passado um ano do grande temporal que devastou a capital gaúcha, especialistas afirmam que a cidade está mais preparada para enfrentar esse tipo de evento climático. Mas a intensidade e os estragos provocados pelo fenômeno ainda estão na memória de muitos porto-alegrenses. A data de 29 de janeiro de 2016 vai ficar na memória dos porto-alegrenses como uma noite de pavor. A minha casa, a parte de vidro, uma parte quebrou porque saltou a janela do outro prédio. Um ano depois a gente olha e tem um metro recente de crescimento, né? Está fazendo falta, não está fechando o sol. A tempestade que atingiu a capital teve ventos de 120 quilômetros por hora, com rajadas de até 150 quilômetros por hora. Os estragos foram comparados aos causados por um furacão de categoria 1. 70% das residências ficaram sem luz. O abastecimento de água também foi comprometido, inclusive para hospitais. O temporal danificou mais de 3 mil árvores em toda a cidade. 1.200 tombaram nos parques, como esta aqui no Marinha do Brasil. Integrantes da Defesa Civil afirmam que essas árvores serviram como uma espécie de escudo para o bairro Menino Deus, um dos mais atingidos pelo temporal. Aquelas árvores, árvores saudáveis, árvores de grande porte que nos defenderam. O horário nos favoreceu muito, favoreceu muito a população de Porto Alegre porque era um horário em que não haviam pessoas na rua. Apesar dos rastros de destruição, a tempestade deixou ensinamentos. No Centro Integrado de Monitoramento e Controle da capital, o SEIC, os gargalos surgidos na época do atendimento da situação emergencial já não existem mais. Além de nova organização entre as secretarias do município, também foi adotado um sistema de rádio digital que integra todos os agentes. Para que, havendo a necessidade também do auxílio da Brigada, Polícia Civil, IGP, SUSEP, que a gente possa fazer essa comunicação imediata também e não fique esperando por contato telefônico. O coordenador do Instituto Nacional de Meteorologia explica que o fenômeno que atingiu Porto Alegre há um ano é algo bastante raro. As nuvens chegaram a ter até 30 quilômetros de altura e provocaram uma explosão sobre a cidade de Porto Alegre. O núcleo delas se formou a parte mais forte em cima de Porto Alegre, fazendo com que houvesse uma circunção do solo para cima, então removendo tudo o que tinha de baixo para cima. O meteorologista também explicou que o Instituto lançou alerta para a tempestade no dia anterior. O poder de destruição da tempestade se intensificou em menos de 5 horas, pouco antes das 10 horas da noite. Segundo o meteorologista, nesse curto espaço de tempo, pouca coisa poderia ser feita para evitar os estragos. A semana deve ser chuvosa em todo o Rio Grande do Sul. Amanhã podem ocorrer pancadas de chuva com trovoadas a qualquer hora do dia. Na metade norte, há risco de temporais, com ventos fortes e eventual queda de granizo. Em Porto Alegre, faz calor de 32 graus. Já na serra, a temperatura fica mais agradável. A máxima é de 27. Em uruguaiano, os termômetros marcam entre 22 e 30 graus. Em Santa Cruz do Sul, a máxima é de 28. Mesma temperatura que vai fazer em Pelotas, na região sul, onde o dia começa com mínima na casa dos 22. Polícia Civil desarticula a quadrilha do litoral norte, que aplicava golpes de estelionato e falsidade ideológica. Usando documentos de terceiros, inclusive de um morador de rua preso desde 2015, os criminosos abriam empresas de fachada. Eles faziam compras com fornecedores e contraíam empréstimos bancários, mas depois desapareciam sem quitar as dívidas. Também emitiam notas fiscais para cargas roubadas. Um homem foi preso em flagrante. E veja depois do intervalo. TVE antecipa o fim das transmissões analógicas e será a primeira televisão gaúcha a operar apenas com sinal digital. É em instantes. Termina amanhã o prazo para as micro e pequenas empresas aderirem ao Simples Nacional. Esta terça-feira também é o prazo final para regularização das dívidas das empresas que já participam do programa. Conforme levantamento do SEBRAE, aproximadamente 60 mil estabelecimentos da região sul do Brasil podem ficar fora do sistema se não acertarem as contas com a receita. Os débitos podem ser parcelados em até 120 meses. E também termina amanhã o prazo para o pagamento parcelado do IPVA 2017. Quem optar pelo parcelamento terá 3% de desconto na primeira prestação, 2% na segunda parcela, que vence em 24 de fevereiro, e 1% na terceira, com vencimento em 31 de março. Esta terça-feira também é o prazo final para quitar o imposto com desconto máximo de 22,4%. Quem perder o prazo do parcelamento terá que pagar em parcela única, nos meses de fevereiro, março ou no calendário definido pela placa do veículo em abril. A gente arrecada na antecipação mais ou menos um terço, que foi até o dia 2 de janeiro. Agora nessa fase de parcelamento é mais um terço, digamos mais 30%. E tem depois em abril os vencimentos normais do imposto, que aí vem o restante, o terço final. Segundo a Receita Estadual, quase 1 milhão e 300 mil veículos já estão em dia com o IPVA 2017. Isso representa 35% da frota tributada no Rio Grande do Sul. Ao todo, foram arrecadados mais de 800 milhões de reais com o imposto. Os resultados das provas do Sisu já estão disponíveis na internet. O Sistema de Seleção Unificada é uma ferramenta de acesso ao ensino superior público. São mais de 238 mil vagas em 131 instituições de todo o país. Os candidatos que não foram selecionados na chamada regular podem participar da lista de espera. Basta acessar o site do programa e clicar no campo correspondente, fazendo o login com o número de inscrição e a senha utilizada no cadastro do Exame Nacional do Ensino Médio. A chamada para as vagas remanescentes acontece a partir de 16 de fevereiro. Foi registrado o primeiro caso de dengue este ano na capital. O paciente adquiriu a doença fora do país. Ele havia voltado de uma viagem à Indonésia e, ao perceber os sintomas, procurou atendimento médico. A vigilância em saúde foi notificada e providenciou uma ação ambiental. Mas isso a gente vai ver em seguida, porque agora a gente vai falar de uma mudança no sistema da TVE. A partir desta quarta-feira, 1º de fevereiro, a televisão educativa passa a transmitir apenas em canal digital ou pela internet. Com isso, a TVE será a primeira emissora pública a encerrar as transmissões analógicas na região metropolitana de Porto Alegre. A atual direção da Fundação Piratini decidiu antecipar em um ano o chamado apagão analógico da TV aberta. A medida vai gerar economia que permitirá agilizar os projetos de digitalização também no interior do Estado. Quem ainda tem o sinal analógico em casa está acompanhando a contagem regressiva na tela desde o início do mês. Amanhã, meia-noite, o transmissor do sinal analógico da TVE no Morro da Polícia vai ser desligado. A emissora já cumpriu todas as determinações do Ministério das Comunicações para as transmissões por sistema digital. O processo começou em 2013 e se encerra na região metropolitana de Porto Alegre exatamente um ano antes do prazo legal para o apagão analógico. A direção-geral da Fundação explica que foi uma decisão de gestão. Desligar um dos transmissores vai representar economia de recursos para a digitalização de mais retransmissoras no interior do Estado. Varia em torno de 12 a 15 mil reais de custo de energia. Esse valor, desligando o analógico, vai nos possibilitar uma economia desses valores. Que a gente vai economizar, nós vamos investir realmente no interior. Aqui na região sul, no Rio Grande do Sul especialmente, nós temos mais de 90% já de telespectadores que já estão com sinal digital. Obviamente, alguém vai perder o sinal analógico, vai perder o sinal, mas é uma questão que a lei vai fazer com que as pessoas vão ter que optar entre o analógico e o digital. O fim do sinal analógico vai atingir 89 municípios da região metropolitana. No interior, a transmissão via satélite continua, garantindo a recepção analógica em casa. Hoje, Itaqui já tem retransmissor digital, mas nove cidades têm projetos enviados ao Ministério e outras oito poderão ser contempladas com esta economia. O canal digital possibilita uma melhora na qualidade da imagem, do áudio. E o telespectador consegue aproveitar muito mais daquilo que a gente faz aqui, que é um trabalho de alta qualidade e ele tem a possibilidade com o digital de ver isso. E agora sim, a gente fala sobre o primeiro caso de dengue que foi registrado este ano na capital. O paciente viajou à Indonésia, depois percebeu que estava com a doença e hoje foi feita uma ação ambiental para cuidar de tomar algumas precauções nos bairros onde o paciente mais circula. Veja na reportagem. A ação ocorreu nos bairros Bom Jesus e Bela Vista, onde o paciente trabalha e mora. A gente se pergunta, né? Trabalhou doente, o porquê de trabalhar doente. Porque naquele período que a pessoa está tendo febre, é o período que a gente chama que está tendo a viremia, que é onde o mosquito pode picar essa pessoa, o mosquito se contaminar para transmitir para outras pessoas. Comparados aos 24 casos importados registrados no mesmo período de 2016, o número é considerado baixo. Mas os altos índices de infestação do mosquito Aedes aegypti deixam os órgãos de saúde em alerta. Nós temos bastante infestação em todos os bairros que temos as armadilhas. Alguns bairros com mais armadilhas, com mais número de capturas, outros com menos, mas nenhum assim que não nos deixe em estado de alerta, que possa desencadear. Outra preocupação da Vigilância em Saúde é que com o período de férias, muitas pessoas viajam sem se preocupar e revisar locais que possam acumular água parada. E nós voltamos amanhã com novas informações. Uma boa noite para você e até lá! Segunda edição, apoio Banrisul, o Grande Banco do Sul.